O quanto te aguça a um improvável distinto olhar a si, olhar por si, olhar em si. O próximo distante a ser, não ser, ou seu sangue correr, deixaria. Transcender cada cria que aqui se formou, amplos dizeres diferem-se ao ser. Ser não diz, ser porque fiz. Cada ser há de proceder e colher o não colhido, ou sequer florido, que se brota e logo transmuta nas sensações que toda criação traz. A CIDADE NO BRASIL Música